As raças de ovelhas se diferenciam não só nas características de conformação, mas também na adaptação a tipos diferentes de ambientes, de manejo e de desempenho na produção de carne, pele ou lã. Neste caso, os cruzamentos industriais têm sido um caminho mais rápido para atingir objetivos na criação. Saiba um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens do cruzamento. A discussão sobre o esquema de cruzamento é constante. Podem ser realizadas várias combinações entre raças para atender situações particulares, como ganho de peso e rusticidade. Vários são os fatores levados em consideração ao cruzar o animal com outra espécie. A pesquisadora Iraides Garcia, desde 1992, desenvolve um estudo relacionado ao sistema de produção de ovinos, adotando sistemas de cruzamento. Quais seriam hoje as principais vantagens dos cruzamentos? As principais vantagens é você aumentar a produtividade dentro do sistema de produção de ovinos, tentando atender a um mercado consumidor cada vez mais crescente. Ou seja, você conseguir animais mais produtivos para que você tenha um retorno melhor para dentro do sistema. E quais os riscos dos cruzamentos? É você adotar sem considerar as condições necessárias, já que você vai obter animais mais produtivos. Ou seja, animais que são mais exigentes e necessitam de uma estruturação melhor dentro do sistema, uma alimentação mais adequada, para que realmente o retorno seja compensador. Caso contrário, você adota o cruzamento sem tomar consciência desses fatores, você corre o risco de ter sucessos dentro do sistema produtivo. De acordo com a pesquisadora, com o cruzamento, as exigências do animal aumentam, principalmente em relação à alimentação. As exigências nutricionais principalmente aumentam. Você sempre vai obter um animal mais produtivo. Por exemplo, você utiliza uma raça como a Santinês, que é mais adaptada, mais resistente. Com uma raça especializada na produção de carne, você vai ter um animal mais produtivo. Um pouco mais resistente que a raça paterna, mas mais produtivo. Em função dessa maior produtividade, ele vai ser mais exigente em comparação com a raça Santinês, como o nosso exemplo aqui. Só que você tem que atentar às condições de criação desse animal mais exigente, principalmente com relação às exigências nutricionais. A pesquisadora fala ainda sobre os sistemas possíveis de cruzamento. Nós temos o sistema simples, ou também chamado de industrial, sistema alternado, sistema de cruzamento contínuo, onde você absorve uma raça, o absorvente também. O tricross e ainda o cruzamento entre F1s, entre si, quando o objetivo é a formação de raças sintéticas. Custos também devem ser levados em consideração? Com certeza. Nem sempre a adoção de cruzamento é a melhor opção. Em função dos custos que se tem com o aumento dessas exigências, você tem que ver qual o retorno que o mercado te propicia com a adoção desse sistema, se compensa ou não adotar o sistema que vai me permitir a obtenção desses animais. Como você vê, o cruzamento industrial é a saída para a produção de carne no Brasil.